Vitória, como eu vou ter um sucesso financeiro vendendo os kits infantis? Olha só, essa é uma pergunta que nós temos diariamente e eu tô aqui pra responder com todo prazer pra vocês O sucesso vendendo os kits infantis, gente, é sempre o melhor Por quê? Vocês compram os kits, né? Hoje comprando os kits, vocês podem ter variedade Normalmente ao fechar um pedido, algo assim Vocês tem que comprar a grade de um só modelo ou às vezes um pedido bem grande Aqui no Atacado Vitória você tem a comodidade de comprar desde um kit pequeno, com várias marcas, até kits grandes Então aqui você consegue ter ótimos lucros Aqui você consegue encontrar os kits ideais pra que você comece o seu próprio negócio Os kits infantis, pra você que aí quer ter uma renda extra É muito bom, por quê? A gente sabe que o infantil hoje ele vende bem mais que o adulto E você tendo a praticidade de comprar diretamente com um Atacado Aonde vende kits com modelos sortidos, tamanhos sortidos Na qual você não precisa comprar grade completa por modelo Isso é muito legal Então você que tá procurando uma renda extra Ah, eu preciso investir em algo, eu preciso de uma renda extra O que você me indica? Eu indico 100% que você faça a revenda das peças infantis, né? Comece aí seu próprio negócio, no seu Instagram, no Facebook Adquira o kit conosco e comece o seu próprio negócio Garanto pra você que o sucesso vai ser absoluto Então não perca tempo Quer aí uma renda extra? Vem pra Atacado Vitória Música Música Música